Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo a gente precisa falar sobre o jogador que ganhou muita moral com o técnico Eduardo Cudê e que há pouco tempo esteve muito próximo de deixar o Internacional. Por que afinal ele ficou? Quanto o Inter teve que pagar para ele ser adquirido em definitivo? Ele vai receber mais oportunidades? O próprio técnico Colorado falou sobre ele e talvez você nem tenha percebido na última entrevista coletiva. A gente precisa falar sobre Lucolanda Sampaio Tavares, centroavante, que sim, está ganhando moral com o Tchacu Cudê e não só com ele, com o torcedor do Internacional também. Mas antes disso não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o Código Dias para ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito. Em quem tu vai apostar? Flamengo? Empate? São Paulo? Qual a sua ideia para o jogo? Deixa até aqui nos comentários, enfim, mas vai lá em KTO.com se tu for fazer o primeiro registro, cruz o Código Dias para ganhar uma bonificação bem legal, bem bonita por lá, mas vai dar uma brincada e ganhar uma graninha, tá certo? Pessoal, a gente precisa falar de Lucolanda Sampaio Tavares, centroavante, que é nascido em 2 de abril de 2003, ou seja, tem 20 anos, 1,80m, nascido em Fortaleza, Ceará, aqui no Brasil, e que de fato, desde que chegou o Internacional ainda para a base, sempre foi muito bem falado. Quando foi alçado aos profissionais no início desse ano de 2023, também muito bem falado. Por que ele recebeu poucas oportunidades, se de fato foi um jogador importante? Ele tem um cenário e um papel, um protagonismo, principalmente na primeira fase da Libertadores. Eu quero relembrar esses momentos, trazer algumas informações de valores e a possibilidade que ele teve de saída, inclusive, há pouco tempo, 2, 3 meses atrás, e a situação dele hoje, porque ele está ganhando moral com o Tchate Kudê. Bom, como eu disse, nascido em 2003, tem 20 anos, veio de Fortaleza a Ceará, mas ele veio do Ceará, lá de Fortaleza, para o Sub-17 do Internacional. Antes disso, tá? Só para a gente contextualizar. O Luka veio, no começo de 2020, antes da pandemia, por empréstimo do Ceará para o Sub-17 do Internacional. Ele foi lá para o CT de Alvorada, para a base do Inter, claro, foi atrapalhado esse início de trajetória do Luka na base do Inter, por conta da interrupção dos treinos e dos jogos, por seis, sete meses, por conta da pandemia do coronavírus em 2020. Quando começaram a voltar os jogos, ele foi um dos destaques da base do Inter, principalmente na temporada passada. O Inter ganhou o Gauchão, Sub-20, Copa do Brasil, Sub-20, Brasileirão, ganhou assim, não, não foi Copa do Brasil, foi Brasileirão, Supercopa do Brasil e Gauchão. Foram os três títulos que o Inter ganhou na base, inclusive o Leonardo Martins, hoje preparador de goleiros, era o técnico ao lado do João Miguel, era uma dupla de treinadores no Sub-20 do Inter. Só no Gauchão que o Inter conquistou, ele teve 14 gols em 13 jogos, e um desses gols, inclusive, em um grenal decisivo. Depois teve a conquista do Campeonato Brasileiro, que ele fez gol lá na semifinal, nas quartas de final, só não ter que focado, no Allianz Parque contra o Palmeiras, gol da classificação. Foram 23 gols em 39 jogos na temporada 2022 do Luka. Ele estava ainda emprestado pelo Ceará, o Internacional, ele foi ficando, foi renovando o empréstimo, e aí o Inter comprou ele ainda na base. O Inter comprou 60% dos direitos dele, por um valor de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais, um valor que não é tão alto, a gente tem que considerar isso. O Ceará ainda tem um percentual desse jogador do Luka, o Inter comprou então por 1 milhão, 1 milhão e 260% do Luka. Ele foi muito bem na base, e aí na virada do ano, o Inter estava na falta de centroavantes, bem antes de Enervalência, Luiz Adriano. O Inter tinha o Alemão, que terminou a temporada em alta, o Mikael, que estava contando os dias para sair do Inter, não tinha dado certo já no passado, o Brian Romero já tinha ido para o Tijuana do México, e aí o Mano falou, sobe esse guri. Subiram o Luka para o período de treinamentos lá no Vila Ventura Resort em Viamão. E aí ele foi ficando, foi ficando, uma vez ou outra descia para o Sub-20, mas ficava principalmente no profissional. Até que ele faz um gol no Campeonato Gaúcho contra o São José, de cabeça, um gol que o Inter estava mal naquele jogo e naquele início de temporada, ele vai muito bem naquele jogo. E aí o Mano colocou ele em alguns minutos na Libertadores, no jogo de estreia lá na Colômbia contra o Independiente Medellín, ele dá uma assistência para o Leopatric, o Inter estava perdendo aquele jogo e acaba empatando na estreia da Libertadores. Dá uma assistência contra o Metropolitano, o time fraco da Venezuela, que o Inter estava penando para ganhar aqui no Brasil, ele dá uma assistência para o Alemão depois dos 45. Entra muito bem contra o Nacional de Montevideo naquele 2x2 também aqui no Beira-Rio. O menino foi muito importante no time do Mano. Chega o Eduardo Cudê, começa a trabalhar com ele, ele não ganha tantas oportunidades até que entra. Entra em alguns jogos e vai bem. E aí ele desce em determinado momento para o Sub-20, faz um golaço de voleio naquele Grenal que o Inter é eliminado no Beira-Rio, é eliminado nos pênaltis, mas o Inter estava perdendo o jogo inteiro, ele faz um gol quase nos acréscimos de voleio. Dá um chapéu na entrada da área e faz um voleio, um golaço absurdo do Luka que tinha descido para aquele jogo. E aí todo mundo pedindo, ó, tem que colocar o Luka, o Luka precisa jogar. E aí vem a oportunidade com o Ener Valencia na seleção equatoriana, com o Luiz Adriano suspenso, dele começar agora contra o São Paulo. Eu achei um bom jogo do Luka, tá? Eu vi que muita gente criticou, de fato, de faltar a questão técnica, isso sempre foi falado na base, que era um cara de muita finalização, de muitas vezes chegar aos trancos e barrancos, mas que chegava, que estava dentro da área, se precisasse estar fora, também aparecia fora da área o Luka Holanda. E o Kudê falou sobre ele, e eu quero colocar aqui o que ele falou depois desse jogo contra o São Paulo. Eu sempre falo, é tempo e trabalho, acho que hoje não só agradou a mim, sino que agradou a todos. Ou é isso que eu percibo desde afuera, eu gostei muito do trabalho que ele fez, e de como se comportou no campo. Já o falei hace muito tempo, a bola não pide documento. Então, é jovem, e está melhorando muito, Hemos falado, acho que um partido, dois partidos, que está treinando muito bem, e quem melhor está, vai ter a possibilidade de jogar. O bom é que, como falava anteriormente, hoje precisamos de outros jogadores, e estiveram à altura. Aí o técnico do Internacional é de fato, confirmando uma informação, o Luka está ganhando moral nos bastidores. Também tem treinado bem. Ele teve uma possibilidade, quando o Inter estava lá em La Paz ainda, e o Luka estava em La Paz, para o jogo da ida das quartas de final da Libertadores contra o Bolívar, ele recebeu algumas sondagens e contatos da Chapecoense. Até existiu uma possibilidade dele ir para a Chape para ganhar a rodagem, porque aqui não teria muito essa possibilidade, porque tem Ener Valença, Luiz Adriano, aí o Pedro Henrique muitas vezes atuava como centroavante, até treinou assim com o Cudê e jogou assim com o Mano. No fim das contas, não aconteceu, o Luka ficou e está ganhando moral com o Eduardo Cudê, como vocês viram aí. Ainda tem vínculo com o Inter até final de 25, o Inter pagou aí para o Ceará um milhão, um milhão e duzentos por 60% do Luka. O que vocês acham do Luka Holanda? Merece mais chances? Tem que ser reserva? Na hierarquia está atrás do Ener Valença, do Luiz Adriano, do Pedro Henrique? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.